aí galera aí que acompanha o canal no youtube lugares que eu ando hoje aqui na feira de gado feira de gado de jataúba os boião que bonito tá como esses boiainho amigo? é 6.500 essa aqui e aqui é 7 a do casa dupla né os dois né esse aqui é 6.500 os dois né e aqui é 7.000 né aqui é 7.000 e aqui 6.500 vou entrar aqui para dentro para ver se tem como fazer uma pesquisa de preço boa para vocês aí pronto galera saindo ali de fora estou aqui no curral aqui os bichos aqui muito bonitos o curral aqui do fazendeiro mirim quanto tá isso aí? sim 2.300 isso aí é 2.300 né ele dá tu sabe dizer mais ou menos quantas arroba ele dá? 13. 13 arroba ah como tá saindo a arroba? hoje 190 200 200 200 reais né como é teu nome cara? Gabriel. Gabriel tu é de onde Gabriel? daquilo de jataúba mesmo né me dê o preço desses outros aqui esse grandão aqui é quanto Gabriel? são 7.200 os dois são 7.200 os dois é 7.200 né? os dois é 7.200 aquele de ponta ali é uma vaca é Gabriel? é um boi é um boi também quanto tá ele Gabriel? 2.300 e esse vermelho aqui Gabriel? 2.400 2.400 2.400 Gabriel quer desenrolar e aquele ali murcho das ponta ali aquele deixa eu vir pra cá esse ali ó esse aqui esse aqui ó esse aqui ó aqui dentro? sim esse aqui o grande ou de lá? esse aqui esse aqui de lá esse ali ó 2.300 esse das ponta ali que tá saindo um pouquinho pra fora 2.300 né? é isso aí valeu Gabriel? na hora Gabriel valeu obrigado viu? continuando aqui galera saindo aqui do curral de de Gabriel outro rebanho aqui de gado muito bonito também muito bom a feira hoje aqui ó já tá uva bem movimentada pessoal aqui né? tá muito bom tá como aí amigos gado hoje? tá como aí hoje? tá de tudo preço variado a partir de quanto? a partir de 1.200 a partir de 1.200 essa aqui é a quanto? isso aqui de 1.200 aí não sabe o preço tão né? 2.200 2.200 2.200 tá saindo a comar a rouba mais ou menos? 180 180 deu uma baixa não foi que tava 200 era baixou um pouco qual é o do senhor aqui? esses pequenos ah os garrotos pequenos né? deixa eu filmar ali lá em cima tá como o senhor? os menores 1.200 a 1.200 a 1.200 pelo outro né? aqui tem todo preço a partir de 1.200 valeu obrigado viu? canal lugares que eu ando galera a feira de gado de Jataúba tentar fazer uma pesquisa de impressão aqui bem legal pra vocês valeu vamos lá vamos tentar ir nos outros currales continuando aqui galera saindo ali do curral do Gabriel e do outro menino lá gente um animal bonito aqui hoje bem bonito aqui os animais vem galera tá com os bichos aqui hoje amigo? tá com os bichos? qual é o seu quer? tá bom né? aquele grandão ali do cupim ali os dois? sim já vendeu tudo não foi? valeu amigo obrigado viu? já negociou aqui galera é dez bezerra é dez bezerra e dois bezerrinhos continuando aqui galera vou rapaz aqui são mansos né? são mansos né? tem mansinho são mansos pronto quanto é esse gigante? esse grandão aí amigo? quatro e quinhentos quatro e quinhentos é brabo? você disse que era manso aí? não quatro e quinhentos esse grandão vinte e três arroba de boi vinte e três arroba aí saco uma cento e noventa cento e noventa mais ou menos a cento e noventa real a cento e noventa arroba e esses menorzinhos aqui? a novecento a novecento qualquer um desses outros é novecento eu tenho mais caro a bezerrada a bezerrada é novecento pra escolher né? e esse das pontas ali? esse aqui? sim três duzentos três duzentos é verdade três duzentos o grandão é quatro e quinhentos quatro e quinhentos e os outros a novecentos como é o nome do senhor? Jurandir Jurandir o senhor de onde? do senhor Jurandir? daqui de Jataúba mesmo daqui de Jataúba mesmo mas toda sexta tá aqui? toda sexta-feira só vende boi vende, compra vende, compra vende, compra o ramo é esse o ramo é esse tá certo senhor Jurandir obrigado viu? por nada amigo valeu pela atenção continuando aqui galera saindo ali do curral do nosso amigo ali vindo pro outro aqui tá como seus bichos aí hoje amigo? tá como seus boi hoje? hoje deu uma baixada deu uma baixada já tá como? botaram a cento e sessenta arroba na balança baixou mesmo porque em Surubim em Itabira por onde eu ando por aí é duzentos, duzentos e vinte cento e oitenta cento e noventa todo preço agora a cento e sessenta hoje baixou bem aí caiu aí caiu aí no caso botaram a cento e sessenta na balança qualquer um aí aí não tem o preço dele aquele ali é quanto? aquele ali que é pra vender na balança né? é pra vender na balança saí com o rapaz aqui como é seu nome o cara? Ronaldo tu era aqui mesmo Ronaldo? aí tá aí comprando vendendo tá só olhando daqui já tá uma tá olhando o movimento aí tá certo mas não comprou não só olhar ah eu tava ali filmando ali a feira de de boda ali valeu continuando aqui ver se dá um giro ver se no outro currado que vai pegar aqui continuando aqui galera canal lugares que eu ando na feira de gado de Jataúba a compra é essa aqui amigo hoje três mil esse grandão aqui né? tá saindo aqui três mil aqui bora e esse aqui amigo? quatro mil quanto? quatro mil quatro mil esse aqui é grande não sai nem de telefone e os menor amigo? nós temos de três de quatro de dois de quinhentos a partir de dois de quinhentos né? isso aí a partir de dois e quinhentos aqui tem eu quero mandar um abraço aqui muito especial a Wesley é filho do meu primo Jonas lá no olho d'água um abraço um abraço pra ti Inácia também e a toda a família dela parece que não sei se ela tem quatorze ou é quinze ou dezesseis filhos se eu for dizer o nome de tudinho aqui dos meus primos não cabe não o vídeo vai pra duas horas aí mandar um abraço só pra Wesley o filho de Jonas aí Wesley um abração quando seu tio chegar por aí é de botija bega val diga que eu mandei um abração pra tudinho mas vai especial pra você que me assiste todo dia Wesley valeu Wesley é isso aí galera canal lugares que eu ando na feira de gado de jataúba bem movimentada pouco de bicho aqui hoje não tem muito aqui ó galera umas vacas aqui três vacas aqui tem uma parede aqui bonitona aqui ó bezerrinho aqui bem bonitinho bonitona aqui a vaca parede mas o dono não dá pra informar o preço mas é bem movimentado pra galera aqui a feira do gado ali ela ensina a feira do bode da ovelha bem movimentado aqui lembrando galera que a feira de jataúba acontece toda sexta-feira toda sexta-feira a feira de jataúba é isso aí galera vai lá no canal se inscreva ativa o sininho e dê aquele joinha para se inscrever no canal aí pra frente valeu até a próxima e aí e aí Obrigado.